Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Véspera de decisão, um gostinho, uma sensação que a torcida do Atlético vem se acostumando cada vez mais a passar, a sentir muita gente já falando ai que saudade desse clima de decisão, dessa sensação de jogo importante e é realmente isso, que a torcida do Atlético, que o torcedor atleticano vem tendo que conviver, né? Vem ter que conviver, parece algo ruim, mas realmente é algo que entrou na rotina do torcedor atleticano lá em 2018, quando o time ainda estava naquela zona ingrata ali, com o Fernando Diniz o time não rendendo, se acho que algum gênio da lâmpada chegasse e falasse e publicasse lá no Twitter o Atlético vai viver uma temporada de título da Sul-Americana, vai vir outra de Copa do Brasil ter uma possibilidade de vencer uma espécie de Recopa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e ainda tem um ano todo pela frente, acho que poucos acreditariam, mas realmente foi o que aconteceu o Atlético passou por uma Sul-Americana com camisas pesadas, de penharol jogadores difíceis como Caracas, como Júnior, eliminou o Bahia enfrentou uma Copa do Brasil que teve mais dificuldades ainda enfrentando o Flamengo, o Grêmio, o Inter, times que conseguiram ir melhor até o que o próprio Atlético na Libertadores, né? já se falava até de final gaúcha, mas o Atlético foi lá e eliminou o Grêmio mesmo tendo uma grande desvantagem do primeiro jogo então é um clube que chega para essa decisão do Flamengo com algumas perdas relevantes com a saída do Léo, com a saída do Bruno, com a saída do Marco saída do Cirino, a saída do próprio Thiago que também precisa ser levado em consideração é um clube que está tentando não se reconfigurar mas manter um nível muito agradável que foi visto nas últimas temporadas enfrenta um Flamengo absoluto um Flamengo campeão da América, campeão do Brasil com todas as bancas possíveis para ser considerado favorito no confronto mas como eu falei, essa vivência que o Atlético ganhou nos últimos anos, nessas disputas, nesses jogos importantes nessas noites que vão ser lembradas para sempre na história do clube transforma o clube num... não é azarão não é azarão a palavra que eu quero usar mas transforma o clube num concorrente mais preparado porque se você for levar em consideração antes dessa tonada de títulos que o Flamengo ganhou se falava que o Flamengo, mesmo com bons times com capacidade de classificação em grupos que, por exemplo o Atlético se classificou naquele grupo com o San Lorenzo, com a Universidad o Flamengo tinha um time até melhor que os concorrentes e acabou sendo eliminado ou seja, ninguém esperava que o Flamengo conseguisse, por exemplo ganhar Libertadores e quase foi eliminado pelo Emelec não pela qualidade do time mas sim por histórico pela vivência, pela falta de casca hoje o Atlético é um time cascudo hoje o Atlético não é um time que é acostumado a disputar o Atlético é um time acostumado a ganhar eu sempre pego exemplos do futebol mundial falando do futebol europeu eu acompanhei de perto estava trabalhando ainda nos canais Esporte Arativo na trajetória dos campeonatos do Real Madrid não estou acompanhando futebol não estou acompanhando não estou comparando potencial de compra de jogadores estou comparando questão de vitória a gente percebia que independente de quanto o Real Madrid jogasse o Real Madrid ia ganhar por um poder mental muito forte por ter jogadores que cresciam no momento certo isso a gente percebe no Atlético novamente, não estou comparando Atlético e Real Madrid mas se você vê o crescimento que o Bangu teve na temporada passada dos jogos no começo da temporada de amistosos com a fase final da Copa do Brasil o Marcio Azevedo, o Rony, o Nicão o próprio Bruno era um cara que sentia muito pouco esses grandes jogos então eu lembro que quando vai entrar em campo numa garrincha provavelmente abarrotada de flamenguistas olhar todo aquele cenário desfavorável tendo um Flamengo como favorito vai olhar e vai falar já encarei o Malabomboneira já encarei o Monumental de Nunes já encarei o Maracanã já encarei o Madeira do Grêmio já encarei o Beira Rio eu sei enfrentar isso aqui é um clube que vem ganhando uma cancha dos principais clubes do Brasil mesmo rapaziada, vocês que estão curtindo o vídeo vou fazer um pedido aqui o pessoal da Safe Protect que é uma corretora de seguros vem fazendo uma parceria muito legal aqui com 3 pontos então eu peço para vocês se inscreverem nas redes sociais deles se agguem lá no Instagram e caso você precise de um orçamento dá uma ligada lá para o pessoal que a rapaziada faz um trabalho muito legal lá em Curitiba então até para ajudar o canal sigam lá o pessoal da Safe Protect é muito ignorância é muita ignorância se você tirar o posto de um dos principais clubes do Brasil do Atlético é um clube que como eu falei não vem só chegando vem chegando e vencendo e quando você vence 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 uma máquina de vencer como diz o áudio lá do Cristiano Ronaldo você acaba se habituando você acaba entendendo caminhos é uma jogada que você pode fazer no jogo de fase de grupo você não vai fazer numa final ou uma jogada que você ousa menos em outras situações e na final aquele lance ali pode decidir uma partida e você vai fazer a final só tem aquele jogo só tem aquela possibilidade de você decidir então você vai arriscar esses caminhos dentro de um campo de futebol quem está ali dentro sabe é muito importante e esse grupo vem conquistando isso ao longo do tempo é um grupo que precisa se reafirmar como eu falei foram muitas saídas existe um pessimismo do torcedor mas se você levar em consideração são oito 9 jogadores que tiveram em campo na final da Copa do Brasil continuam deu uma apagada a Londres aqui deve estar queimando mas o que eu queria passar para vocês é isso a rotina de ser campeão a rotina de jogos grandes a rotina de enfrentar grandes clubes transforma o Atlético não em favorito mas num clube preparado para encarar o Flamengo porque como eu falei dinheiro não entra em campo como eu falei é nome não entra em campo são 11 contra 11 e uma bagagem de cada um carrega multa recisória quanto aquele jogador valeu não vai estar ali dentro de campo mas as experiências que esses jogadores passaram vão estar ali dentro de campo experiências enormes o clube Atlético Paranaense vem vivendo recentemente desse grupo também então vai ser um jogo difícil o Atlético não é favorito para a competição mas o Atlético traz uma bagagem muito positiva isso é para ser levado em consideração além do desempenho do time além de todo o potencial que o time carrega então para a galera que está falando ah o Flamengo vai dar uma lavada ah vai ser um passeio do Flamengo o Flamengo pode até ganhar mas o Atlético não vai entregar fácil essa partida não beleza rapaziada tamo junto é nóis